Música Aeroportos de pequeno e médio porte vão contar com reforço financeiro para aumentar o acesso da população ao transporte aéreo e também ajudar a integrar as regiões do país. A ajuda está regulamentada por medida provisória publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A MP autoriza a União a conceder subvenção econômica para custos como tarifas aeroportuárias e de navegação aérea em aeroportos regionais. A ação é necessária para ajudar a reduzir o preço das passagens em aeroportos regionais, já que o número de passageiros é menor do que o das grandes cidades. Os recursos utilizados serão do Fundo Nacional de Aviação Civil. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto